Cara, pensa no fator motivacional pra milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo e que estão na merda. É, não pode ser, cara. Sabe o que acontece? Eu nunca falei sobre isso. Nunca? Nunca, eu vou explicar. Então vai. Mas eu vou falar a verdade. Tá bom. Toguro resgatado do Love Story. Renato, foi verdade ou foi mentira? Foi verdade, mas também teve roteiro. Sim. Eu vou te contar o que aconteceu. O Toguro tava de saco cheio de ficar em casa fazendo dieta. E aí ele chegou e falou assim, Renatão, eu vou sair hoje. Aí eu falei, mano, não sai. Sabe por quê? Você tá tomando muito hate. Ele tava tomando hate pra cacete. Nossa, verdade. Porque todo mundo duvidava dele. Duvidava muito. E no começo do projeto, eu fui só dando bronca nele, né? Só dando, pô, você não faz dieta, você faz... Aí, o que que ele fez? Eu falei assim, você vai tomar muito hate. Aí ele falou, não, mano, eu não vou fazer nada. Mas eu preciso sair, minha cabeça não tá boa, tal tudo. É véspera de feriado, tudo tal. Vou sair. Falei, beleza. Falei, você que sabe. Aí, o que que eu fiz? Todos os seguranças do Love Story, quem cuidava deles há um tempo atrás era eu. Dieta, treino, essas coisas. Os caras tudo brutamonte. Chamei um dos caras e falei assim, irmão, se por acaso um Toguro aparecer e você me avisa, eu sabia que era lá aquilo. Nossa. Aí ele falou, demorou. Aí ele me mandou mensagem, Renatão, ele acabou de chegar. Aí eu liguei pro Gui Pavan. Falei, Guizão, onde você tá? O Guizão, eu tô muito louco aqui. Mentira. Ele tava muito louco, velho. Muito louco. Num rolê X. Ele tava... Ou ele já tava lá no Lounge Tour. Ele tava num rolê X. Ele tava num negócio chamado Lounge, que fica lá em... Eu já sei, a Utopia. Utopia. Que é a de Narguile. Ele tá vivendo. Ele vivia lá, velho. Ele tava lá. Eu conheço. Aí eu falei assim, filho, eu preciso de você. A gente tem que gravar um negócio que vai ser épico. Aí ele falou o quê? Eu falei assim, eu vou tirar o Toguro de dentro da balada. Ele, não, pai. Você não vai fazer isso. Ele me chamava de pai. Não, pai. Você não vai fazer isso. Eu falei, vou, filho. E a gente vai gravar. E eu vou arrancar ele de lá. E eu vou levar ele pra academia. Aí ele, cá. E ele, bêbado. Ele, cá, 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 cá. Pai, pai, faz assim, ó. Passa aqui. Aí, e eu não percebi tanto que ele tava bêbado. Porque tava um baita de um barulho lá dentro. Quando ele chegou, ele foi entrando no carro. Ele quase tropeçou. Caiu aí. Ele falou assim, pai, eu não sei como é que eu vou segurar a câmera. Mas ele tava muito louco. Mentira, velho. Só que acontece. Olha os backstage disso. É um bom químico. Sempre tem um truque na mão. Ah, verdade. Saquei. O relatão, ele é o mestre dos magos. Exato. Eu abri minha carteira. É. Saquei um remedinho. Falei, abre a boca, filho. Pumba, joguei. Paz, passou meia hora, ele... Você já assistiu aquele filme O Voo? O Voo? Denzel Washington. Sim. Que eles ficam no avião lá e... Ele plana o... Ele vira o avião de ponta cabeça e plana pra ter risado. Ah, não, não lembro. Assiste. É mesmo? Muito louco. Eu já vi na sessão da tarde, certeza. Mas eu não lembro do filme. Exatamente. E naquele filme O Voo, o cara bebe tudo. Ele não podia beber. Ele era alcoólatra, só que ele estava a uma hora da audiência com o juiz. Ah. Pra provar que ele não era alcoólatra. Ah, agora eu lembrei. É isso, é. Ele foi processado, né? O cara foi lá e deu cocaína pra ele e levantou. Nossa. E eu não dei cocaína pro Gui. Ah, calma. Mas... Já ia sair merda aí, já. Não, não, não. Eu dei um remedinho pra ele. Remédio. Pra ele. Que era... Na hora ele acordou. Mas... Aí ele entrou em modo atenção. Mentira, mano. Sério, ele entrou em modo atenção e ficou daquele jeito. Sim. Cara, eu entrei na balada, peguei o Toguro, tirei o Toguro de lá. Então, o Toguro ter ficado bravo, irritado, xingado, tudo é verdade. É verdadeiro. E se você parar pra assistir o vídeo novamente, você percebe nitidamente a irritação do Toguro. Toguro não é ator, muito menos naquela época. Não. Então, ele ficou extremamente irritado. Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, vou te levar pra balada. Ele, não, Ney Ferrano, não vou, 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 não vou. Aí tem uma hora que desliga a câmera, quando liga ele tá no carro. Quando desligou a câmera, eu falei, Toguro, é o seguinte. Gente, já tirei você. Eu vim até aqui. Tá gravado. Eu vim aqui. Cara, pensa no fator motivacional pra milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo e que estão na merda. Sim. Que não tem motivação pra ir pra academia, que não tá afim, que levam a vida desregrada. Cara, você saiu da balada e foi pra academia treinar. Eu falei assim, pensa nessas pessoas. Porra, e isso é uma fuga. Muitas pessoas usam o rolê, né, a vida noturna como uma fuga. Exato. Então, entra uma motivação forte. Exato. Mudança de estilo de vida. Sim. E aí, meio resistente, foi. Fizemos, ele fez o treino. Depois do treino, você percebe que ele quase chora. Por quê? Porque aí eu acho que ele entendeu a grandiosidade do que nós estávamos fazendo ali, do que ele estava fazendo. E aí, fechou. Quando terminou o vídeo, eu falei assim, você tem noção do que a gente fez? Aí, ele, com aquele jeito, falou assim, tenho, man. É. Tenho. Nós fizemos uma coisa que nunca aconteceu na internet. A gente saiu de uma balada, a balada mais pesada de São Paulo. Sim. Tem balada mais pesada que o Lobster. Não, não, não. A balada mais pesada, a balada mais balada. Mais balada que é louco. Para ir para uma academia treinar. Eu falei assim para ele, esse vídeo, ele não vai morrer. Vai passar anos e anos e pessoas vão se motivar, se inspirar e se divertir com esse vídeo. Tchau.